A mãe de Doutor Décio, junto com a nossa repórter, a Lívia Zucuro, as duas procuram pelo Doutor Décio em outro lugar. Tem essa reportagem agora, na tela aqui do Cidade. Uma nova pista. Ah, eu conheço sim. Ele se senta ali na escada e fica conversando com uma mulher e umas crianças ali, ó. Evidências. Você viu o Décio? Tá ali. Mais um dia de buscas. Em albergues e espaços de reabilitação da Cracolândia, nenhum registro do rapaz de 24 anos. Tá difícil, né? Por enquanto, a gente não achou de jeito nenhum. Onde será que tá Décio, hein? A angústia só aumenta. Já são quase 100 dias, sem saber o paradeiro de Décio. Será que a mãe, a diarista Sueli, vai finalmente encontrar o filho? O celular do rapaz que sonha em ser médico passou pelo centro de São Paulo, que abriga a Cracolândia. A região é tomada por centenas, milhares de usuários de drogas. Antes mesmo de iniciar os estudos para realizar o grande sonho da medicina, ele já compartilhava o que sabia com jovens carentes, que também queriam entrar na universidade. Mas se perdeu por conta do vício nas drogas. Saiu no início do ano de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e desapareceu. O temor é que ele tenha caído na canóvia. A senhora acredita que ele tá aqui, que a senhora vai encontrá-lo? Espero que sim. E a senhora hoje, com tanto tempo já vindo aqui, o que a senhora acha? É, eu espero que ele esteja em algum abrigo, né? Porque nesse lugar que a gente foi, a gente não achou ele, não. Eu acredito que pode estar em um abrigo. A pedido da mãe, a nossa busca começa pelos centros de reabilitação e albergues do centro da cidade. É que Décio, em sua cidade natal, já dependente, costumava passar a noite em hotéis para usar drogas. A gente tá no cruzamento da Rua dos Protestantes com a Rua Vitória, onde estão concentrados ali os integrantes da Cracolândia, vamos dizer assim. Eles vêm até aqui em busca de comida, até porque na parte de cima aqui da região eles estão fazendo uma limpeza, então eles começam a se dispersar. E é a partir daí que a Guarda Municipal faz uma barredura e começa a encontrar de novo os novos grupos. A mãe do Décio já esteve aqui na ponta, que é onde ela prefere chegar, deu uma olhada e não encontrou o filho. Acontece que a mãe agora enfrenta um grande dilema. Por quê? De um lado ela quer encontrar o filho, do outro ela tem medo de entrar ali e se envolver cada vez mais nessa busca. Então ela preferiu manter distância, entrou dentro do carro com medo, mas sabe que o filho dela não está aqui. Ao mesmo tempo em que a mãe tenta procurar o Décio, a Polícia Civil também faz uma operação aqui por conta do roubo que teve aos computadores. Os usuários acabaram invadindo uma das lojas aqui perto da Cracolândia, roubaram esses computadores que provavelmente teriam ido parar nos ferros velhos. E agora a Polícia Civil também faz essa busca desses equipamentos roubados. Mas, de acordo com a dona Sueli, ela olhando aqui toda essa situação, ela garante que o Décio não está aqui. Nossa equipe acaba de chegar aqui na rua Prates, onde tem um albergue e um centro de reabilitação, onde o Adriano Freires mostra para você agora, chama Complexo Prates. E o pessoal do CAPS falou para a gente que é muito comum os usuários virem até aqui para procurar ajuda e até um abrigo para dormir. A dona Sueli, ao saber disso, vem até aqui agora com a nossa equipe para, de repente, ver se o Décio deu entrada aqui no local. Você vê que tem uma ambulância entrando, então quando os usuários querem se recuperar, eles vêm para cá. Vamos ver com a dona Sueli, ela está saindo do carro. Vamos ver se ela, de repente, ou se alguém aqui viu o Décio. Dona Sueli, a senhora chegando aqui, acha que, será que o Décio procurou ajuda aqui no local? É, então, vamos ver, verificar para ver se ele está por aí, né? Porque na rua fica bem difícil, né? Perigoso também, né? Nunca sabe, né? Vamos entrar aqui, então, ver se o Décio, de repente, está aqui dentro. Se, pelo menos, ele deu a entrada, se ele deu o documento, deu o nome dele, o pessoal daqui vai saber. A gente acaba de pesquisar todos os centros ali de pesquisa para saber se o Décio deu entrada em algum tratamento ou em algum albergue. O que acontece? Ele é de São José dos Campos e ele não tem nem o cartão do SUS que passaria em São Paulo e que mostraria que ele teria dado entrada em um albergue ou em um centro de reabilitação. Então, por enquanto, eles dizem aqui que ele não entrou em nenhum desses locais. É, está difícil, né? Só Deus sabe agora. Partimos para outro albergue. A mãe suspeita agora que Décio não deu o nome verdadeiro para dar entrada num abrigo. A gente está chegando agora em um albergue que já é conhecido pela dona Sueli, também pela equipe de reportagem e pelo telespectador. Porque teria a informação de que o Décio pode ter passado aqui. E eles ficaram de pegar câmeras, né? Sim, ficaram de abrir a câmera para ver se era ele realmente ou não, né? Mas até agora eles não falaram nada. Ver se essa informação procede, porque de repente eles têm alguma novidade para saber se o Décio realmente passou por aqui. Vou tentar conversar com eles. Bom dia, tudo bem com você? Sou Olivia, sou do Cidade Alerta, estou aqui com a dona Sueli. E a gente queria saber se vocês conseguiram ter alguma notícia do Décio, se realmente ele apareceu aqui, se vocês viram as câmeras de segurança. Décio? Vou procurar lá, se alguém tem alguma informação, tá bom? Tá bom. Ele está voltando. Está voltando. Então, sem nenhuma informação, a gente está sem o nosso gerente aqui. Se vocês quiserem esperar ele chegar, só está nós aqui. Mas vocês não viram o Décio? Você viu a foto do Décio? Não, não. Eu não estava aqui, não era meu plantão, não sei. Tem uma foto para a gente mostrar para ele? Só vou te mostrar para ver se você de repente viu que você pode ajudar a gente e a mãe. Não, não vi ele aqui. Você estava aqui na sexta-feira? Não, era outro plantão na sexta-feira. Na quinta? Na quinta, eu estava. Estava? Sim. É esse rapaz aqui que você nunca viu? Não vi ele, não vi. Pela cronologia do caso, o futuro médico desapareceu no dia 18 de janeiro. Pouco tempo depois, Décio pega uma carona com uma motorista de aplicativo. A polícia encontra o sinal de celular do rapaz na Praça da Sé. Depois disso, a mãe não consegue mais ligar para o filho. Ela acha que ele teve o celular roubado ou vendeu para usar entorpecentes. Tentamos contato com essa motorista que fez a corrida com o rapaz desaparecido, sem sucesso. Nossa equipe segue então para a Praça da Sé. E lá, uma pista traz novamente esperança para a dona Sueli. Posso gravar o senhor? Já conhece? Já conhece? Já conhece o rapaz, né? Isso. O senhor viu, Décio? Bom, no momento, já vi ele antes de ontem. Mas só que não é aquele lá no Glicério. Glicério, é... Pá de Colégio. Ele dorme ali. Na Praça do Glicério? Não, pela reportagem que eu vi, ele está no moletom, dentro de vermelho. Ele está um pouco cabeludo, só uma barba. É, só que está no Glicério, não pode se formar. Está no Glicério? É, Pá de Colégio fala. Pá de Colégio. É, Pá de Colégio. O senhor viu, Décio? O senhor viu, Décio? O senhor viu, Décio? Claro, o nosso amigo. O Pá de Colégio? Cadê ele? O Pá de Colégio é aqui, porque... Ali. De trás. Até o comecinho aí, ó. Ali, ó. Estou arrumindo ali. Seguimos para o pátio do colégio. E lá, encontramos alguém que afirma ter visto Décio. Ah, eu conheço, sim. Você conhece? Eu conheço, sim. Ele vem todo dia aqui. Só que ele está mais gordinho do que nessa foto. Ele se senta ali na escada ali e fica conversando com uma mulher e umas crianças ali, ó. Ele vem todo dia e se senta ali naquela escada ali. Eu conheço, sim. Na escada do Tribunal de Justiça, aí? Isso, ó. Eu conheço, sim. É mesmo? Inclusive, eu já conversei com ele. O que ele falou? Ele não falou muito da vida dele. Só falou, a gente conversou sobre a igreja. Falou muito sobre Jesus Cristo, sobre Deus. Mas... Mas não entrou muito em detalhes da vida íntima dele, não. Como é que é o seu nome? Lia. Mas ele veio pra cá, sim. Ele veio pra cá, sim. Ele estava afim de sair daqui ou não? Pelo que você sentiu? Ele me pareceu bem acomodado. Quanto tempo faz você conversou com ele? Eu, eu estava mais incomodado com a situação do que ele. Até ontem ele estava aqui de noite. Você conversou ontem com ele? Sim, ontem ele estava aqui de noite. Quais horas? Mais ou menos. Acho que era umas sete, oito horas da noite, na hora da comida. Já estava escuro? Sim. Então ele vem buscar comida aqui? Vem, vem sim. Tem uma senhora que senta com as crianças dela ali, ela não é moradora de rua, ela tem casa. Só que ela senta com as crianças dela ali na escada ali e ele é amigo dela. Aí os dois se sentam pra conversar ali naquela escadinha ali. E essa senhora está aqui agora? Não. Agora ela deve estar na casa dela. E durante o dia ele fica rodando pra ir? Fica rodando pra ir. Então ele está aqui? Está, está aqui no centro. Você tem certeza que é ele? Sim, conheço sim, eu já vi ele sim. Só que ele está mais gordo do que nessa foto, mas é a mesma pessoa. Você acha que hoje você vai encontrar com ele? Eu acredito que sim, amiga, porque ele vem todo dia pra cá, que nem eu também. Você acha que ele sabe que a mãe dele está procurando ele? Olha, eu acho que se ele soubesse que a mãe dele está procurando ele desse jeito, ele não estaria tão acomodado como ele está, não. Porque ele me pareceu estar bem acomodado com a situação de rua. Tipo assim, ele estava feliz em vir estar aqui. Está de boa, ele está de boa, é, está de boa. Estava preocupado? Não, eu falei pra ele que eu estava sofrendo, que eu estava querendo sair da rua, aquela coisa toda, e ele falou pra mim que ele já se acostumou. Mas você não fazia ideia de quem ele era. Só que eu não fazia ideia, que era um médico. Que loucura. Obrigada, viu, Lia? Obrigado, eu. O que você achou? O que você achou? É, então, eu teria que checar essas informações, né? E vim aqui, é, naquele meio que a gente foi, eu tinha quase certeza que ele não estaria mais. Pode até ser que seja ele, porque ele é acomodado, como eu disse, ele não é de briga, ele gosta de conversar. Seis da tarde, na escada do Tribunal de Justiça. Será que Décio vai aparecer? É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Legenda Adriana Zanotto